O rádio anuncia a urgência. A guarnição está atenta e a primeira a chegar na ocorrência. Mesmo sob o impacto de ficar na mira dos criminosos, a mulher tem outras aflições. O meu marinho foi atrás dele no carro e eles são armados. Como que eles são? São dois, um de camiseta amarela e o outro eu acho que estava de blusa azul. O comandante informando aí, são dois indivíduos, ok? Eles evadiram na motocicleta aqui do pessoal. A vítima está perseguindo os assaltantes armados. Imediatamente, o comandante do tático aciona a rede. O copom pede mais informações. A viatura acelera. A estratégia de colocar na rede dá certo. Viaturas do Gero, que estavam próximas ao local, são acionadas. O tático móvel chega no momento que o Gero efetua a prisão de um rapaz. Mas a preocupação deles é outra. O Gero confirma, é um dos assaltantes. O que é tudo aí, senhor? Cigarro. Dinheiro do roubo e cigarro. Resta saber por onde anda o comparsa. O cara mora no Cidél? Não, senhor, não conhece ele não. Ele me chamou hoje, me abandonou. Vai conhecer, você vai lembrar. Muta lá, muta. Posso colocar o marco aí. Posso colocar o marco aí. Muntei, muntei. E o convite, o espalho aí. O comando tá na rodovia. O comando tático sobe o morro. Copom, comando tático, tem uma motocicleta aqui. Ô, o outro autor deve ter entrado aí pro parque. E logo, outro policial da equipe faz a descoberta. Provavelmente dispensaram o celular aí no caminho. A moto no acostamento lá, aparentemente, está intacta. A moto fez um cerco policial rapidamente e conseguiu prender um dos autores e recuperar um telefone celular e a motocicleta. Continua o rastreamento pra encontrar o segundo autor. Faz um contato do parque, vê se roda lá dentro. Porque o outro tava aqui, se não atravessou, ele tá aqui. Funcionário da lanchonete, dono da moto, chega com o chefe. Os dois perseguiam os assaltantes. Aí, na hora que nós passamos aqui com o Mariano, tava parado aqui. Nós paramos lá na frente, que eu tô esperando. Acho que tavam os dois lá, que tavam parado. A suspeita da polícia é que eles pararam para procurar o celular encontrado na pista. A princípio, aquele celular não era das vítimas, provavelmente algum dos autores. Aí, ele segue aí com a ocorrência e apreendido. A fuga a pé teria sido por dentro de um parque. Enquanto as patrulhas fazem a vistoria lá, o tático móvel executa a varredura no morro. Então, tá aqui, tá? Aí, tinha o de amarelo, tava vindo e veio pra cá, ó. Tá vendo? De repente, eles voltam à viatura. Uma ocorrência mais grave está em andamento e mobiliza a cidade de Uberlândia. E os municípios vizinhos, em Minas Gerais, também. Foi repassado aí que o indivíduo teria sido sequestrado e estaria no veículo Honda Jeep de cor branca. Porém, esse veículo estaria em movimento. A gente tá indo verificar a última localização do veículo pra tentar rastrear ele e encontrar essa vítima aí e apurar o que realmente aconteceu. Casos de sequestro e crimes contra crianças têm protocolos especiais de segurança. A polícia entra em operação imediatamente e em alerta máximo. Os agentes avistam um veículo parecido ao da vítima sequestrada. E a guarnição vai pra cima. Ao que tudo indica, os policiais estão diante da vítima. Mas o que querem saber é onde estão os sequestradores. O jovem de 23 anos está sozinho. Pé da Arcon aí, um cerato. Um cerato aí, pareceu que tava junto com ele, ok? Se esse velhinho aí, pode abordar ele. O cerato claro, branco aí. Cerato branco, farol xenon, que é sério? Ótão, gato alvo. Ótão, golpe alvo, que é sério? Ele afirma que está abalado, em estado de choque. Senta aqui, ó. Bora. Cerato branco, cerato branco, é sério? Senta aí. Senta aí. Com certeza, só a rede. A vistoria no porta-malas do carro. Passa a placa do cerato aí. Cerato sendo abordado agora pelo Jair Comando. Suspeição só, ok? Suspeição. Depois da vistoria, o comando tático conversa com a suposta vítima. E aí, jovem, qual que é a história da sua aí? Acabei de falar com o meu pai. Você falou o que com o seu pai? Falei com o meu pai, que eles tinham me pedido dinheiro. Acabei de ligar pra ele. Falei, pai, o que aconteceu? O senhor vai mandar? É porque eu tava na pista. E, de repente, a situação se complica para o rapaz. Teve uma situação estranha, que ele informou que estava de posse do telefone, mas não mandou a localização pra família, né? E em nenhum momento os sequestradores conversaram com a família, somente ele que fazia os contatos. Os policiais querem esclarecer os fatos. Se tiver devendo, você pede ajuda, fala assim, ó, fiz isso que eu tava devendo, entendeu? Sua esposa lá, ela tá envolvida também? Sua esposa tá envolvida ou não? Foi você que inventou isso aí sozinho? Ela não sabe, então? Minha esposa não. O que é dívida? O que é doença? Não é dívida, eu não inventei. Não. É que nesse tipo de crime, o sequestro, há uma grande mobilização e um efetivo policial ainda maior. Diversas viaturas deslocaram pro local, fizeram um cerco, realizaram barreiras, né, nas cidades próximas. Uma das cidades foi Araguari, contudo aí o indivíduo tava mentindo, né? Então isso aí expõe os policiais, a gente se deslocou aí, né, num rastreamento, em alta velocidade, tentando aí localizar uma possível vítima de sequestro, contudo não passava de uma farsa. Você tem quantos anos de idade? 23. Quanto? 23. 23 anos? Eu tenho quase sua idade de policia, velho. Os meninos aqui, a turma antiga a gente aqui, ó. Você quer se... Enganar quem? Ninguém. Os agentes insistem. Ninguém aqui tem nada a ver com sua vida pessoal, né? Quer saber a real. Eu vou saber que você aqui tem crime, se não tem. Se você é vítima, se é autor. O que que é? E finalmente, ele abre o jogo. Se a mulher sabe, tá envolvida? Você compartilhou com ela ou ela não sabe? Ela nem sabe então de nada que sua dívida é sua. De dívida? De dívida. Que eu dei? Não. Da dívida ela sabe. Minha dívida é um lugar aberto, não tem nada a esconder a dívida, né? Sabe, sim. Ela sabe sua dívida, mas não sabe se você inventou essa história? Sabe, isso. Ela sabe se você inventou essa história? Ah, tá. Sabe só das dívidas. Sabe das dívidas. Sabe. Ele informou aí que estava endividado e nessa situação de dívidas, ele entrou em desespero e resolveu tentar oferir dinheiro aí da própria família para pagar essas dívidas. Após a confirmação, o comando paralisa a operação e o homem é detido por falsa comunicação de crime e tentativa de extorsão. No caminho para a delegacia, os agentes comentam sobre o prejuízo para a segurança da população quando um façante como este tenta enganar os policiais. Você vê, ele tem um grande viatura, aí foi lá, eu, ger comando, CPU, tudo isso aí, né? Tchau.